Pessoal, isso aqui é só uma simulação, assim como vocês eu estou doido para ver isso aqui pronto, então hoje nós estamos querendo passar uma tela aqui para a gente ter uma idéia, ver como é que vai ser nossa estratégia daqui pra frente, porque vai vir uma turma aí, um amigo que ofereceu trazer a equipe dele para ajudar a gente colocar essa tela, então eu quero que ele chegue aqui mas já veja assim, uma estratégia formada né, podemos dizer assim, então nós tivemos uma idéia, arrumamos um cabo aqui, vou estar jogando aqui por cima, vou puxar o primeiro pano de tela, então vocês que estão acompanhando aí, a gente no canal ansiosos igual a mim, querendo ver esse viveiro pronto, não podia ficar de fora né, a primeira tela do viveiro vocês tem que acompanhar aí pessoal, eu vou na rua depois comprar uma corda, que eu acho que com a corda de cabine de seda vai ser muito bom, muito fácil, mas eu estou usando um cabo aqui só para ter uma idéia, ele não é muito bom, mas para a gente ter uma idéia de se vai dar certo, então acompanha com a gente aí, porque eu sei cara, já passou da hora a gente inaugura esse viveiro aí, eu sei que está todo mundo esperando eu todo dia aqui, imagina vocês aí, longe, já estão assim ansiosos, imagina eu que estou aqui do lado todo dia olhando para esse viveiro, vendo a tela ali no chão, então vamos passar a primeira tela aqui para a gente ver como é que fica, vamos ver se vai dar certo, que aí quando a turma chegar aqui, já vai estar meio planejado né, pessoal, trouxe microfone, fui pego de surpresa aqui, arrumando essa estratégia, então pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais baixo, mas vamos ver se vai dar certo, cheguei com cabine de tela da um cabo aqui, vou prender na tela e vamos ver se vai dar certo, vamos puxando aqui para lá, vamos ver, acompanha comigo vou cortar aqui, fazer uma pontinha vou estar prendendo aqui, bem no meio da natela, nós já passamos ela aqui, vamos ver, eu acho que vai dar certo, pessoal, vamos ver aqui ó, o mais chato é passar por aqui, para lá eu acho que vai ser mais tranquilo pessoal, chegamos aqui, primeira estratégia, o Negra Fis teve que me ajudar aqui, então não deu para filmar muito bem, mas ó, a ideia é essa, de lá aqui nós estamos puxando, ó, ó, tá vendo, aqui que eu vou ter que dar um leve, tem que ter duas pessoas mesmo para ajudar, porque ó, lá eu vou dando um leve e a pessoa vai puxando por aqui, né, ó, se eu puxar, se eu fizer força, ela até vem, ó, tá vendo, lá está no rolo, colocamos o rolo numa peça de ferro redondinha, então o rolo vai se desenrolando sozinho, esse rolo de tela é muito fácil de trabalhar, ó, chegamos aqui, só que eu vou chegar até a ponta ali, falta terminar, olha só, essa tela vai te subir até aqui, nessa paredinha aqui, a gente vai fazer aqui um trabalho ainda, então como eu falei no início aí, é só para a gente ver como é que ela vai, como é que a gente vai posicionar a tela, né, se ela vai dar certo, da forma que a gente está fazendo, ou se a gente vai ter que colocar algum, alguma, ter um outro procedimento, uma outra haste, um outro ferro, mas eu acho que vai dar super certo, talvez, eu quero passar uns dois rolos de telas aqui, para ter uma ideia, se eu vou ter que botar alguma haste no meio ali ainda, tá vendo, ó, eu quero ver que ela vai ficar bem esticadinha, porque se ela não ficar esticada, antes da galera chegar aqui para ajudar, a gente talvez tenha que colocar uma haste de ferro no meio, de ferragem no meio, tá vendo, ó, então para não ter nenhum embaraço, nenhum empecilho, né, quando a turma chegar aqui, eles vão chegar para estar colocando a tela comigo, ponteando, isso aqui que vai dar mais trabalho é pontear, uma, 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 uma na outra, né, eu pensei em colocar dois, três rolos de tela juntos, já ponteado, mas não vai dar certo, vai ter que ser de um ao mesmo, e está ficando já, já está dando uma, uma aparência de um viveiro, né, olha só. Vou prender essa tela aqui, no pé de mamão, o pé de mamão vai me ajudar aqui, segurar essa tela, para eu ver como é que está ficando, vai ter que trazer o restante da tela para cá, porque o rolo tem 25 metros, se não me engano, então ele vai sobrar tela ainda, ele vai chegar até aqui, ó, esse terreno tem quase 30 metros, mais contando com aquele galpão, que deve ter uns 6 ou 7 lá, de fundo, né, então essa tela, ela já foi comprada com estratégia para ela fazer, cobrir e descer, vai vir até aqui, tá, é isso aí, início aqui da colocação da tela do nosso viveiro, não vejo a hora, vai ficar muito legal, né. Ai, eu nunca vi o pé de mamão dar tanto mamão, desde o início da nossa obra, esse pé de mamão está acompanhando a gente, e dando os frutos aqui, ó, para a gente e para os nossos lores, né, olha só que coisa linda, uma saladinha de mamão agora de manhã, no café da manhã, tudo de bom, não, vamos fazer agora, vamos comer esse mamãozinho lá agora. Olá pessoal, é, dando continuidade aqui nosso trabalho, mostrar para vocês aqui, nosso lores solto aqui no meu ombro, e agradecer a vocês aí pelos 20 mil inscritos, coincidente a ontem, eu, nós colocamos, iniciamos a colocação da tela, e aí, eu falei nos vídeos anteriores aí, que se a gente batesse 20 mil inscritos, a gente ia começar a colocar a tela, mas, foi meio assim de, comecei a gravar aqui com o lores no meu ombro, mas eu, os começaram a gritar aí, tivemos que parar, porque eu estou sem microfone, e ele foi lá, é, visitar os amigos, né, que ele ficava ali, ó, e ele está lá, visitando os amigos dele, ó. Coisa linda, pessoal, agradecer a vocês aí, pelos 20 mil inscritos, por coincidência, em alguns vídeos anteriores aí, eu falei, poxa, se bater 20 mil inscritos, nós vamos ter que colocar a tela, e ontem começamos a fazer uma simulação da colocação da tela, para, porque vai vir uma turma aí, para me ajudar, e nós estamos vendo o seguinte aqui, é, vai ser legal a gente colocar a tela, de todo, toda a tela, e esperar a turma só para ajudar a gente pontilhar, porque tem uns detalhezinhos ou outros, se esse pessoal chegar aqui para nos ajudar para colocar a tela e pontilhar, num dia a gente não vai conseguir fazer, então, nós vamos estar colocando essa tela e pontilhando, mas aí, o que eu quero falar é o seguinte, começamos a botar essa tela lá, por acaso, peguei o celular, 20 mil inscritos, pessoal, poxa, gratidão mesmo a vocês, por esses 20 mil inscritos, por todos vocês que se inscreveram no canal aí, motivo de muito trabalho, muita luta aqui, mas se não fosse a força de vocês, o apoio de vocês, da motivação de vocês, nós não chegaríamos a lugar nenhum, né, porque por aqui é muito trabalho, pessoal, só quem está aqui do meu lado aqui sabe, e vocês que estão aí, vendo desde o início, como tudo começou, né, vocês que me acompanham há tantos anos aí, então, gratidão a Deus, gratidão a vocês, por esses 20 mil inscritos, e agora vamos partir para uma nova, uma nova etapa, né, pessoal, vamos torcer por 30 mil inscritos, mas muito obrigado, está motivo de fé, motivo de alegria, e nosso trabalho aqui vai continuar, vamos estar colocando hoje mais tela ali para cima, próximo vídeo, vocês vão ver como é que está ficando isso aqui, só chamar a galera, os amigos aí, que estão vindo aí, para estar pontilhando ali para a gente, acho que vamos ter que ir a andar andando, um inscrito de andando, para facilitar o trabalho, galerinha aqui atrás, vocês estão aqui vendo aqui atrás, os queridinhos Agapornis, né, que estão construindo lugares ali separados para eles, mas como tem muita coisa para fazer por aqui, ainda não ficou pronto, e por enquanto eles estão aqui, hoje, hora do Ranguinho, os amarelinhos e os brancos, aqui embaixo mais amarelinhos, os amarelinhos, e aí fica muito linda, rapaz, tem que botar comidinha para eles ali agora, estão olhando lá para o outro lado, é isso, pessoal, muito obrigado a vocês, de coração mesmo, e vamos batalhar aí, tá, pessoal, batalhar para a gente chegar agora, a nova etapa, né, tem muita coisa aqui, ó, casinhas por fazer aí, e falta época de temporada de filhotinhos chegando, então nós vamos ter que terminar as casinhas aqui, e vocês vão estar acompanhando o nosso trabalho, né, muita coisa bacana por isso. Pessoal, gravando aqui, já terminando o vídeo, olha, mas eu podia deixar de mostrar para vocês, o bebedouro automático, né, e os mustaches, não podem ouvir minha voz, aqui, ó, como é que eles fazem, ó, bebedouro automático, é tudo de bom, né, porque a água sai fresquinha, sai limpinha, olha, olha, eles vão até tomar banho, ó, é isso aí, pessoal, vocês estão me vendo aqui, tem aquela camisa antiga, né, ó, mas bem bacana, pingue-mec verdinho, fizemos outra estampa de camisa, depois vamos falar sobre isso aí, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, dá uma força para a gente, deixando um bom dia, boa noite, como sempre vocês têm feito aí, pede para os seus amigos se inscreverem no canal, vem coisas bacanas aí, tá, pessoal, vai vir, viveram colocação de tela, pessoal, imagina soltar essas aves bonitas lá dentro, cara, você não pode ficar fora disso aí, tá bom? Aquela cachoeirazinha, nós vamos estar já testando a bomba, ver se vai dar tudo certo, muita coisa, né, pessoal, muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.